Pois é, meus amigos, mais um moto com seu poeta Milton Ferreira Tô bebendo cachaça pra esquecer A mulher que quebrou meu coração Eu não tô mais dormindo e nem comendo Porque minha mulher me abandonou Faz três meses que ela me deixou E hoje eu vivo tristone assim sofrendo Desse dia pra cá eu tô vivendo Como um pássaro detido na prisão Sufocado na dor da solidão E mergulhado no mar de desprazer Tô bebendo cachaça pra esquecer A mulher que quebrou meu coração Cada vez meu problema só se agrava Porque minha doença não tem cura Me tornei uma pobre criatura Depressiva, tristone e muito escrava Quando eu ouço a canção que ela escutava Eu me amarro na letra da canção Bebo um litro de pinga com limão Mas não mata a vontade de beber Tô bebendo cachaça pra esquecer A mulher que quebrou meu coração Pois é, meus amigos, compartilha o vídeo Comenta, por favor, e aquele abraço Do seu poeta Milton Ferreira Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.